Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindo a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje, gente, é um vlog do meu sábado e do meu domingo, então vai ser um vlogão Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas, ativar o sininho da notificação e bora pro vídeo Bom meus amores, agora a gente tá indo lá pra casa da minha avó Meu amor tá aqui, enjoando, enjoando, como sempre E estamos indo pra lá, porque tem churrasco Então vocês vão acompanhar com a gente, bora lá Minha avó, ela tá de rolinho ainda Meu avô já tá comendo aqui, já? Oi, tô no meio do mato Vamos conhecer minha mãe Aí mãe A Bia aí, fala oi Bia Fala oi com as meninas Oi Tudo bem? Fala Tudo bem Essa é minha irmãzinha Você vai tomar banho agora, preto? Não sabe Meu amor, é a toalha agora Tá vendo? É pouco Você tá vendo o banho, meu negão Você vai aparecer no vídeo da mamãe? Eu encolho Eu encolho Oi meus amores, tudo bem? Hoje é domingo E ontem depois da minha avó lá A gente ficou lá até de tarde Vemos o final do Mineiro lá E aí depois a gente foi no shopping Eu nem mostrei pra vocês Porque a gente só foi lá pra poder comprar algumas coisas E voltamos pra casa Aí não teve mais nada pra mostrar não Aí hoje é domingo já, como já disse E aí tudo que apareceu por aqui Eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, meninas, hora do almoço Vamos colocar aqui no arroz E tem um tropeiro aqui da minha avó Lá da minha avó que eu peguei Pra gente almoçar Estou sem aliança A gente levou pra colher aliança Tropeiro pra gente almoçar E arroz Hora de abrir o arroz de páscoa Esse aqui eu ganhei da minha avó Mas por que eu acho que podemos mudar a minha avó Tudo bem Então mudamos pra... Por que você tá sendo tão estranho? Você não está muito estranho Você é bom É difícil explicar Cháudra, fala pra mim Hum, tem que cuidar Acho mais fácil mostrar pra você Então? Tá bom Bom, meus amores Agora a gente tá indo lá na rodoviária de BH Leva a minha mãe Porque ela vai embora Pra casa dela Olha quem tá vindo aqui Oi, meu amor Olha, mamãe Oi, meu filhinho E aí vocês vão acompanhar com a gente E de bem É isso Tchau 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 Passamos do food truck Compramos o hambúrguer pra gente lanchar agora à noite Meninas Deixa eu mostrar pra vocês o que o marido me presenteou Eu falei que não queria ovo de Páscoa esse ano Porque... Eu não queria ovo, sabe? Além do ovo, tá muito caro Eu não tava muito afim de ovo de Páscoa, não É... A não ser que ele fosse comprar lá na Cacau Show Porém, na Cacau Show tava mega lotado Então a gente nem passou lá E aí ele me deu esse... Essa caixa de bombom que ela é a minha favorita, gente Ela pra mim vem um dos melhores bombons da vida Aí ele me deu esse aqui E essas duas barras de chocolate da Lacta Essa com diamante negra e essa branca E essa foi a... O que o mozão me deu Eu não dei nada a ele, gente Vocês acreditam? Mas ele falou que não queria não Porque esse aqui a gente divide junto, né? Então é isso É... Eu também mostrei pra vocês, né? Eu ganhei esse daqui Eu ganhei esse daqui da minha avó Que já tô até comendo ele já, ó Muito gostoso Esse aqui é caseiro Aqui é doce de leite Muito bom mesmo É... Bem... Super recomendo ele Gostei bastante E aí, meninas? A minha mãe, ao invés de me dar um ovo de Páscoa Ela me presenteou com esse shortinho maravilhoso Florido Olha que lindo, gente Eu amei ele Super... Ela até comentou comigo Falou assim, é... Tá vendo? É... Eu não queria te dar ovo de Páscoa, não E aí resolvi te comprar pra você esse shortinho Então eu super amei Gostei bastante É... Até melhor, né, gente? Porque a gente não engorda E meninas, o marido tá lá na sala assistindo Vendo... Como é que fala? Jogando videogame E eu tô aqui no quarto lendo E eu tô lendo esse livro aqui Depois de você Que é a continuação do Câmero antes de você Estou simplesmente devorando o livro Já estou no capítulo 19 Quase terminando já E eu tenho esse livro, gente Há muito tempo Só que eu nunca li ele Eu tinha parado de ler, sabe? E agora eu tô retornando às leituras Eu estou aqui devorando o livro Antes da gente ver Game of Thrones E aí, me conta aqui abaixo Se vocês gostam de Game of Thrones, gente Porque eu e o marido somos apaixonados Amamos mesmo Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês também É... Eu falei pra vocês Que ontem a gente foi lá no shopping rapidinho Pra poder comprar umas coisas Vou até mostrar ali pra vocês É... E aí o marido foi naquelas maquininhas, sabe? Que tem os oscilos de pelúcia E aí ele conseguiu pregar esse aqui pra mim, gente Olha que coisa É uma harmonia É a mamãe Olha, gente, amei Ele sempre tenta pegar e nunca consegue Mas ele conseguiu Eu esqueci de mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês O que a gente comprou lá na loja de rede Olá, gente O marido comprou esses dois odorantes Aqui pra ele da Wax É... Nós compramos essa escova de dente Esse shampoo da Johnson Que eu uso pra poder Lavar as minhas lentes de contato Essa cetona que a minha tava no fim Ele comprou esse gel de cabelo pra ele Não foi muita coisinha não Foi só isso mesmo Amores, eu estava aqui preparando já pra ir dormir E aí eu lembrei de finalizar o vídeo E é isso Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse final de semana com a gente Eu não gravei muita coisa Porque realmente não tinha tanta coisa pra mostrar Mas eu queria deixar registrado algumas coisas pra vocês Então eu espero que vocês gostem Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Comentar aqui abaixo Compartilhar com as amigas Até o próximo vídeo Fique com Deus Um beijão E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau